Olá, hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2020 e eu quero dizer que hoje o mundo tem duas notícias importantes. A primeira é que o primeiro-ministro do Líbano, Assam Dayab, anunciou a demissão em bloco de seu governo e a renúncia dele. A segunda é de que o ditador Belorrus, Alexander Lukashenko, anunciou a sua vitória na sexta disputa eleitoral e permanece sendo o único ditador europeu a se manter no governo e por eleições. Teve 80% dos votos, menos de 10% foram para a inesperada opositora Svetlana Nikoniskaya, que enfrentou as maiores vicissitudes. Prisões e tal, uma eleição completamente fraudada, mas teve lá 9,9% dos votos. Essa notícia é uma notícia que pode até confortar o Bolsonaro, porque ele não é apenas agora três, ele continua, ele mais três os negacionistas. Lukashenko fica no governo, o doutor Coministão também, o Daniel Ortega também. Então, ele é um dos quatro negacionistas que fracassaram completamente no combate à Covid-19, porque nunca aceitaram. O próprio Trump, que não aceitava, foi obrigado a recuar, mas mesmo assim, pela posição dele, certamente vai perder a eleição antes do fim do ano para o democrata Joe Biden, que está largando cada vez mais nas pesquisas sobre ele. Bom, por falar no Líbano, o Bolsonaro acaba de cometer mais uma da sua coleção de traições ao seu eleitorado. Ele, considerando o fato de que o ex-presidente Michel Temer é filho de um casal de libaneses, ele vai mandar o Temer, quarta-feira, depois da manhã, para o Líbano, comandando uma comitiva de ajuda do Brasil ao Líbano. A comitiva vai chegar muito tarde, mas já chega antes alguma coisa do que nada, antes em algum momento do que nunca. Só que esse atraso da entrega da ajuda brasileira, inclusive médicos, se deve ao fato de que o escolhido pelo Bolsonaro não pode sair do país sem autorização da justiça. Temer, depois que saiu da presidência, foi duas vezes preso e ele hoje é considerado o grande conselheiro do Bolsonaro e também o grande exemplo. O Bolsonaro se mira nele para evitar qualquer tipo de investigação penal, conseguindo, conquistando na base do nosso dinheiro o quinto de votos que ele precisa para não ser investigado penalmente pelo Supremo Tribunal Federal, nem para passar algum projeto, processo de impeachment. Isso acontece no momento em que o Brasil passa a barreira das 100 mil mortes por Covid. 101 mil, 136 hoje cedo, segundo o consórcio da imprensa, sendo mais de 3 milhões de registros de casos. Segundo o Jair Bolsonaro, tenta transferir a evidente culpa dele nisso, nós estamos a 88 dias sem ministro da saúde, em plena pandemia, e ele então culpou a rede globo de televisão, sem citá-la, como sempre. De forma covarde e desrespeitosa aos 100 mil brasileiros mortos, essa TV festejou essa data no dia de ontem, como uma verdadeira final de Copa do Mundo, culpando o presidente da república por todos os óbitos. Não tenho nenhuma procuração da Globo para defender, não tenho nenhuma intenção de defender a Globo, não sou nenhum fã da Globo, nunca trabalhei na Globo. Agora, qual é a culpa que a Globo pode ter tido, a Globo ou qualquer veículo de comunicação pode ter tido nesses 100 mil mortes? Que tipo de gestão qualquer meio de comunicação no Brasil pode ter, além do fato óbvio de ter cumprido o dever que o governo não cumpriu, só depois é que recuou e passou a fornecer números, mas mesmo assim números não são confiáveis. E aí a culpa é da Globo, a culpa é da Globo, é do Estadão, é da Folha, dos meios de comunicação que fizeram o consórcio. Assustam a população. Bom, a população não está assustada de estar aí fazendo aglomeração na rua, porque ele disse que o isolamento social não vale nada. E continuamos num tal platô que a Organização Mundial de Saúde aponta que está muito alto e que, portanto, a Covid continua sendo uma tortura no Brasil. O número de 100 mil é muito importante. Por exemplo, o mundo está abalado com as 150 mortes até agora descobertas lá na explosão, mortes descobertas até agora na explosão de um prédio na zona portuária de Beirute, no Líbano. Olha, nós vamos chegar aos 150 mil, mil vezes isso. Isso é pouco? Bom, o Bolsonaro acha que é, porque até agora não decretou o Lito Oficial, o Supremo já decretou, e ainda manda esse emissário dele, o intendente, o intendente Eduardo Pazuello, que foi ao Rio de Janeiro dar uma entrevista coletiva e disse o seguinte, não é um número que vai fazer a diferença. 100 mil não faz diferença? Será que esse cara não sabe nem contar? Ele disse que importa um, um, um é 100 mil vezes menos do que 100 mil, ô, está fermo? É um completo idiota. A comparação que ele fez, ó, não adianta ser 98 mil, 100 mil, 101 mil? O que é isso? Que desprezo é esse? Agora, não tem coragem, porque é covardão como o Bolsonaro é. E aí, fala em isolamento social sem satanizá-lo, ao contrário do que o Bolsonaro faz. Mas aí, culpa o primeiro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do qual eu não eximo de culpa, pelo fato que o Brasil não tem condições de testar nada. E agora vem falar em tratamento. Que tratamento? A ciência não sabe como tratar, como evitar os casos graves e as mortes. Quem é esse general para decretar que o tratamento deve ser iniciado? Além desse tipo de canalice, vinda lá da cúpula do governo federal, nós temos o primogênito do presidente, Jair Bolsonaro, o senador nota 01, que reconheceu, ele reconheceu que as imobiliárias, das quais ele comprou 12 salas comerciais no Barra Prime Offices, no Centro Comercial de Alto Padrão, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no caso, a Cirela e a TG Brooksfield, de ter pago essas salas com dinheiro vivo. Ele acha que dinheiro vivo é uma forma legítima de pagar, mas não é. Pode até não ser contra a lei, mas é método usado para lavar dinheiro. Porque o cidadão honesto, por exemplo, nessa pandemia não sai de casa para contar nota e ir ao banco. Ele faz as transferências no telefone celular, por internet. É um absurdo isso, ele reconhecer isso agora, reconhece e ao mesmo tempo entra na Justiça para impedir que o Ministério Público grave e mostre imagem dos depoimentos dele. Que ele só vai fazer agora depoimento se não for gravado nem filmado. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Quer dizer, ele tem duas formas de tratar o seu próprio delito. Uma delas é ficar interrompendo, já conseguiu várias vezes, né? E agora a outra é essa, não permitir que se façam, se gravem, se filmem os depoimentos dele. Eu queria hoje também não esquecer a notícia do diagnóstico do Instituto Milênio, que lançou a campanha Destrava, exatamente hoje, porque descobriu que o Brasil gastou, com a folha de pagamentos dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, três vezes e meia mais do que com saúde e o dobro do que com educação. Eu vivo batendo nisso, essa casta de burocratas, que são inclusive aqueles principais, que são os protagonistas da corrupção bilionária, que não é a única corrupção, essa corrupção michuruca, aí de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, que está se evidenciando no caso do gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, segundo o Ministério Público Estadual, é corrupção do mesmo jeito. É corrupção, eu falei nos 93, desculpa, 89 mil reais dos depósitos de Fabrício e Natália Queiroz nas contas de Michele Bolsonaro, a primeira-dama, e teve aí um bolsonarista que disse só eu fiz as contas e foram 750 reais por dia. Quer dizer, essa gente, além de ser estúpida, é mal intencionada, porque essa comparação é absolutamente fora de sentido. ela quer desqualificar a gatunagem pelo valor, para não desqualificar o gatuno. Tanto faz ser um gatuno de 750 reais, como um gatuno de bilhões de reais, como são aqueles do propinoduto da Odebrecht e das outras empreiteiras corrupteiras. Agora, é pior no caso da primeira-dama, primeiro que ela é a primeira-dama, é a mulher do presidente, ou seja, uma corrupção da qual participou o próprio presidente. Segundo, porque ele fez uma campanha como sendo o único. Ele era o único candidato realmente a presidente, e por isso ganhou, que não estava envolvido nos propinodutos das empreiteiras. Mas agora ficamos sabendo que, pelo menos no peculato lá do filhote, pode ser que ele esteja através da mulher. Mas que vergonha, que vexame. Olha, faz o seguinte, faz como o primeiro-ministro do livro. Renuncia, vai. Renuncia para facilitar para o Brasil, pelo menos uma vez na vida, você que até agora só mentiu para todos, inclusive aqueles que votaram em você, Jair Messias Bolsonaro. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.